A tensão sexual, às vezes você pode ficar com receio. Como que eu vou criar essa tensão sexual? Nas conversas, né? Eu vou falar coisas pra deixar essa mulher com desejo sem que ela se sinta ofendida. Calibrando. Você acabou de conhecer a mulher? Existe um nível. Digamos que você tá falando com essa mulher e eu faço um prato X delicioso. Um dia te convido pra experimentar na minha casa. Você tá sendo super sutil. Não tá já chamando ela pra sua casa. Isso é uma linguagem do desejo. Nível 2 de tensão sexual, você já vai trazendo outras coisas pra essa conversa. Olhando aqui suas fotos. Tem alguma coisa em você que mexe comigo? Ó, outra frase. Nem te conto o que eu pensei quando eu te vi pela primeira vez. Tem o que de desejo, de tensão sexual? Essa curiosidade. Ela o que? Então deixa que eu te conto depois do teu ouvido pessoalmente. E aí tem também um nível mais intenso. Você manda uma mensagem. Nossa, você deve tá cansada, né? Ela, por quê? Por tudo que a gente fez no meu sonho na noite passada. Precisa o quê? De mais intimidade. Quando você tem mais conexão emocional, você pode trazer cada vez mais elementos de desejo.